Quando eu conheci a Elisandra, eu tinha 17 ou 18 anos, não sei se alguma pessoa vai dizer que era um tanto quanto eu usava esse corte, ela não usava esse corte de cabelo. E foi dito aqui por algumas pessoas, não é, a gente foi menos, porque para ser corte tem que passar por alguns traumas na vida deles. E a Elisandra é uma menina, chama-lhe de menina, porque é uma menina mesmo, era uma garota, da adolescência para a galera para a adolescência, e eu brincava fora em sala de aula, era a mais nova da turma. E eu fiquei com a faculdade de cima, e se colocou para cá, e hoje ela é estrela, então não tem nada para dizer que os após são para ela, ela é estrela, é porque eu não sou nada, eu sou da aldeia, eu sou do mato, eu sou do mato. Então tudo que eu sou, devo a minha aldeia, devo a minha aldeia. A universidade é uma alguma coisa, mas o conhecimento mesmo, que eu carrego comigo, eu devo a minha aldeia, porque eu sempre, se cada um de nós, africanos angolantes, tivesse uma oportunidade de morar em uma aldeia, eu acho que Angola seria diferente, África seria diferente. Então, não tem muito a dizer, se eu tenho que avisar muito, muito boa sorte, ela agradeceu, para chegar aqui não foi fácil. O bom dela, eu prefiro falar dela do que de mim, é uma menina que sabe escutar, sabe escutar, ela passou por muitas transformações. Eu sempre disse a Silvana, não tinha pressa, não tinha muita coisa, eu tenho muita consciência sobre isso, e ela dizia assim, não, o papo é bruxo, tem um papo bruxo para olhar para si, uma luz para brilhar. E uma vez ela me ligou de longe, a chorar, e até a gente disse que ia acontecer isso. Então, depois disso, ela virou o que é, assim, um guerrão, um guerrão mesmo. Já não é menina, um guerrão, não é, estraçalha o coração, e o bom dia é que ela sabe o que é. Então, depois que ela aprendeu a não cair em nenhum buraco, ela faz aquilo que acha, que acha que é o correto, aquilo que ela acredita, para fazer a diferença. Eu não tenho preconceito, quem não a conhece, tem que pensar que é a Luzada, mas ela é do povo mesmo, é do povo. Não tem vergonha de usar a farra, fica aqui, parece que a roupa verde não vai a hora. Essa é a Luzada, é ela mesmo. Parabenizar o projeto, é um projeto fantástico, e se pudermos colaborar nesse sentido, colaboraremos, com toda certeza. E pronto, agradecer a presença do que aqui estão. E pronto, né, já está aí. Mais uma vez, obrigado a todos, por terem até nos suportar, por esse algum momento do que aqui estão. É isso. Obrigado.